Bom dia, muito obrigada pela sua companhia e agora eu quero cumprimentar minha banda Bom dia, bom dia, bom dia, é isso aí, nossos convidados de hoje, é uma dupla muito especial, com mais de 10 anos de carreira, de grandes sucessos aí da música sertanejas, irmãos muito irreverentes, Jorge Henrique e Rodrigo Andando de boca em boca, de copo em copo, um dia por vez, pensando na volta, motivos não faltam, meu Deus, o que você me fez? Tirando o gelo do copo e o uísque com o dedo e jogando no chão, no peito seu lado vazio e o nome escrito na palma da mão A porta do bar abaixando, o garçom dando toque, já vamos fechar, não sei se me faço, destruindo esse vaso daqui, procuro outro bar A chave do carro na mesa, o celular na mão, parte sem bateria, é desse jeito todo dia Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer, que jeito louco é esse de querer Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Bora junto, mais uma, mais uma Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Aí eu vou sofrer, sofrendo eu vou chorar, chorando eu vou beber, bebendo eu vou ligar, ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Que delícia, hein, rapaz? Jorge, Henrique e Rodrigo! E aí, Fran, tudo bem? Vamos lá? Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Aí eu vou sofrer Sofrendo eu vou chorar Chorando eu vou beber Bebendo eu vou ligar Ela não vai atender Que jeito louco é esse de querer Bom demais! Que delícia! Essa música é boa demais? É boa, graças a Deus a música que muita galera tomou cachaça e curtiu muito ouvindo essa moda, né? É verdade! Jorge, Henrique e Rodrigo, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Sertanejo! Obrigado, o prazer é nosso estar aqui! É uma satisfação inanarrável recebê-los aqui Pra saber um pouco mais desse trabalho maravilhoso que vocês vêm fazendo E claro, né? Pra saber um pouquinho mais de vocês É isso aí, obrigado! Obrigado pelo convite, né? A gente tá feliz demais de estar aqui curtindo com a galera, vocês que estão assistindo Muita moda boa vai ter aqui, né? Muita, claro! E vocês já viram que nós já começamos bem, com música boa Chega esse safra pro canto, não é verdade? Chega! Vai limpando a sala aí! Vai limpando a sala aí que pode ser só alegria! E agora vamos pro cantinho do sucesso! Vamos lá? Bora, bora, bora! Vamos sentar e vamos nos sentir ainda mais em casa! Vamos sentar aqui um pouquinho! Apelidaram aqui o nosso cantinho de cantinho do sucesso! O que vocês acharam? Uai, a gente fica muito feliz! Agora a gente tá no cantinho do sucesso aqui! Exatamente! Que é onde todo artista quer estar! Com certeza, né? É muito trabalho, mas é claro, todos almejam sucesso, né? É, a gente fez a vida na música, a gente é muito feliz de fazer o que a gente ama, né, Maninho? Com certeza! É um trabalho muito difícil, muito árduo, que a gente faz a nossa vida inteira! É, cada vez que você conquista, fica mais trabalhoso! É verdade, a responsabilidade só aumenta, né? Mas a gente tem que ser grato a Deus, porque é muito difícil viver da música! É, tem muita gente boa que não tem oportunidade, e mesmo assim ainda tem muita gente boa que tem oportunidade, e mesmo assim, às vezes não dá certo, é complicado! E a gente, graças a Deus, consegue viver bem da música! A gente é muito grato a Deus e nossos fãs que trouxeram a gente até onde a gente tá! Mandar um beijo pra todos os fãs nossos que estão assistindo! Nosso fã clubes! Mandar um beijo pro nosso fã clubes! Mandar um beijo pro nosso escritório também, a World Show, nossos padrinhos, Bruno e Marrone! Beijo, Bruno, beijo, Marrone! Merecidamente, né? Que cada um tem uma grande porcentagem nisso aí, não é? As oportunidades, claro que é um trabalho árduo que vocês vêm fazendo diariamente, né? E cada dia é mais difícil, né? Tem gente que nem é novo aqui! Ah, eu acho que esse é o meu primeiro programa como pai! É mesmo? Parabéns! Meu irmão tem a Vitória, minha sobrinha linda! Na verdade, os dois são novos, só que o do meu irmão nasceu, tem dias! O meu é mais novinho, né? Tem dias! De verdade! É mesmo! Ah, tá com um mês e pouquinho! Que graça! E a sua tem que idade? A minha tem nove meses! É mesmo! Gente, e passa tão rápido, né? E é uma fase tão gostosa, né? Gostoso demais! Eu tenho um com quase dois também! Bom demais, hein? Então eu falo com muita propriedade! É uma delícia! É uma fase muito boa! É bom que a gente, como a gente é cantor, então a gente é acostumado a ficar a madrugada inteira sem dormir, então eu tô na rotina normal! Ele tá naquela fase difícil ainda! Eu deito às seis da manhã, acordo ao meio-dia, começo tudo de novo! É, e aí, como é que é que faz? É cantando que faz ele acalmar, que faz ele dormir, tudo vira música, não é, Felipe? Tá difícil é saber lá quem que canta mais alto, se é ele, quando quer mamar, ou eu quando quero dormir! Mas que acaba tudo em música, não tem jeito, né, gente? Isso é verdade! É muito gostoso isso! É gostoso, é gostoso! Mas conta pra nós um pouquinho da história de Jorge Henrique e Rodrigo! Bom, nós somos irmãos, tem muita gente que não vê muita semelhança, mas tem gente que não sabe também, né? Tem gente que não sabe, nós somos irmãos, a gente tem bastante tempo já cantando, a gente começou nos barzinhos, nos churrascos, nas festinhas... Não é que nós é véi não, viu, gente? Não, é porque começou sempre, a gente começou muito novo, como a gente é irmão, desde menino, criança, a gente já cantava, né? Nosso pai, nosso pai cantava, canta ainda, mas cantava profissionalmente, o estilo sertanejo, gravou discos nos melhores escritórios de São Paulo, lançou e a gente teve aquela coisa a quem puxar, então desde que nininho, eu tinha um pouco de vergonha, meu irmão cantava no colo do meu pai, e aí por aí foi indo. Você era mais tímido? Demais, eu era muito tímido. É mesmo? E aí ele foi te puxando... É, na verdade, aí eu ajudei ele, né? Porque senão ele não tava nesse sofazinho do sucesso, não. Aí você teve que se soltar... Aí eu tava com vergonha demais, mas... Obrigado. Aí eu vi ele com o outro caboclo, o outro caboclo pôs ele pra fazer segunda. É mesmo? E aí? Aí eu falei, bicho, eu vou entrar aí, senão ele não vai virar nada. E aí foi, pior que foi mesmo. Aí eu perdi a vergonha, era brincadeira, mas ele tinha mesmo outra dupla, eu ia ver, eu ia em alguns shows nos barzinhos, eu ficava mordido assim, que eu falava... Eu falava isso aí, eu faço melhor, né? Eu falava melhor, porque eles ainda ganhavam um trocado. Ele ficava... Falava assim, não, bicho, esse serviço aí eu faço melhor, ainda queria estar ganhando esse dinheiro aí. É mesmo? Aí eu acho que lá em casa a gente... Eu comecei a cantar junto e vi o que dava certo, voz de irmão, né? Foi juntando, é que a gente começou a cantar em cômodos diferentes na casa, né? Tinha vergonha. Tinha vergonha demais, eu ficava ensaiando na sala, segundo a voz ele fazia do banheiro, do outro quarto. Mas é engraçado, geralmente, tem as exceções, óbvio, mas voz de irmão geralmente dá um casamento sensacional. Dá um timbre bonito, é verdade. Muito harmonioso, né? É interessante. Eu acho a voz do meu irmão muito bonita, eu acho... Meu irmão, às vezes, ele canta fazendo primeiro, ele não gosta, mas eu force ele pra fazer primeiro em algumas músicas que eu acho sensacional. É gostoso. Eu já chamei meu irmão aqui pra formar uma dupla, ele disse, não quer ficar rico? Uai, Jessen. Você é seu irmão também? Que isso, são irmãos também. E os nomes são parecidos, porque aqui no Goiás... É, não, mas os nossos nomes... O meu próximo filho, por exemplo, eu vou ter que encurtar o nome dele, não pode ser nome... O meu primeiro é João Henrique. O segundo tem que ser João Henrique Ricardo. Não, João Henrique Vitória é o nome da dupla. João Henrique Vitória, o novo sangue junto do sertanejo, é verdade. E ela já deu dicas, não já? E ela já deu dicas de que gosta muito da música, não é verdade? Ah, ela gosta de violão, fica olhando... Não tem menino, não tem jeito não, né? É verdade. E vendo o pai fazer, com certeza, estimula bastante, isso é interessante. Lógico que ela tá muito novinha e é uma decisão dela, né? Com certeza. Música é muito importante, independente de seguir carreira musical ou não, eu acho que música pra formação é muito importante. A gente, desde pequeno, a gente nem era tão interessado... Minha mãe colocava a gente em teclado, a gente gostava de música sertaneja, mas quando eu falo, nossa mãe, se eu não tivesse parado, eu era o Beethoven. Porque hoje eu penso assim, cara, porque menino não gosta. Mas quando ela colocou a gente pra fazer aula de teclado, de instrumento, essas coisas, ela não sabia que a gente ia pegar pro rumo da dupla sertaneja, senão ela não tinha colocado não. Tinha incentivado tanto. Tinha colocado a sanfona na mão do cedo. Tinha colocado a gente pra... Ela queria que a gente estudasse. Minha mãe sempre foi do estudo, né? É, né? Ela falava assim, música, não dá camisa pra ninguém, não. Olha só. Mas é porque... É porque ela viu também o trabalho do nosso pai também, que é muito difícil, é árduo. Vivia da noite, né? Ele vivia da noite. Meninos, eu vou interromper vocês um pouquinho, porque tá tão bom, tá tão gostoso esse papo, que o primeiro bloco já foi. Esperem aí, não saiam daí, porque daqui a pouquinho tem mais história de Jorge Henrique e Rodrigo. Madeireira Tobias, conta com um grande parceiro, véspera do talento, amigo marceneiro. Madeireira Tobias, produtos pra marcer na areia. Uma loja completa, preparada pra te aprender, combina com o seu jeito de ser. Madeireira Tobias, com você todos os dias. Se você também é fã de conforto, tecnologia e potência, a Nissan Frontier é perfeita pra você. O picape de verdade é aquela que serve para todos os lugares. Eu dirijo a Nissan Frontier. Saga Nissan, quem conhece, fica fã. A Mega Móveis e Interiores oferece uma linha de produtos com alto padrão de qualidade, garantindo a solução ideal para o seu ambiente, cuidando de cada detalhe. A Mega Veículos está há mais de 10 anos no mercado, oferecendo veículos com qualidade e garantia de procedência. Faça-nos uma visita. Avenida Alexandre de Moraes, número 949, Parque Amazonas. Fone 3280 5525. Qualidade, tradição e agilidade. Essa é a Fugissom, a maior e mais completa loja de instrumentos musicais e áudio profissional. Uma enorme variedade de acessórios importados nacionais e uma linha completa de instrumentos. Essa é a Fugissom. Cordas, percussão, teclas, sopro e equipamentos de áudio profissional para DJs, estúdios, shows ao vivo, espaços abertos e fechados. Tudo isso com o melhor atendimento e a garantia do melhor preço. Essa é a Fugissom. E já estamos de volta com Jorge Henrique e Rodrigo, que estão cheios de história para nos contar, com muita música para nos emocionar, não é, meninos? Ah, eu estava rindo aqui da plataforma aqui, que depois a gente disse que para participar do programa aqui, no final tem que ir para o lado ali de cima, né? Exatamente, pessoal. Vocês de casa não fazem isso. Não era para contar, não, Jorge Henrique. Era surpresa. Era surpresa. Aí, Felipe, e agora? Pois é, porque tem um salto mortal lá do canto também que tem que dar. A mesinha que não aguenta. E tem um novo desafio. Só não vou fazer, porque a mesinha não... É, né? E cantando. Ah, é? Caralho. Boa. Boa, 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 boa. E cantando. Mais coisa boa. Gente, mas que interessante, assim, a mãe de vocês incentivarem também vocês aos instrumentos, né? Que, na verdade, ela incentivou um pouco mais aos instrumentos, né? Verdade. Aí, ela quis que a gente estudasse, né? É. Ela queria que a gente estudasse. A gente até... A gente foi pelo caminho do estudo. A gente prestou vestibular. A gente foi para a faculdade. Mas aí, na faculdade, deixou a gente cantar no boteco da faculdade, né, mano? Aí... Não adiantou nada. Aí acabou. Aí virou música. Aí a galera sempre chamava a gente para cantar. Então... Hoje a mamãe dá graças a Deus que a gente... Hoje ela fala assim, eu sempre apoiei. Aí eu falo, aham... Mas com certeza. E ela fez uma parte muito bacana, né? Que foi, assim, estimular a técnica, a parte técnica. Que eu acho que hoje isso é muito importante para vocês, né? É demais. Agora, assim, a parte principal que a minha mãe fez, sem saber o que estava fazendo, foi quando ela falou assim, ó... Eu vou dar meu carro para vocês irem para a faculdade. E aí... Essa foi a parte principal para a gente entrar de vez na música, que era justamente o que ela queria que a gente não fizesse. Ela deu o carro para a gente ir para a faculdade e a gente olhou um para o outro, assim... Ela deu dois segundos, olhou um para o outro e falou assim... Vamos vender. Vamos vender. Não acredito. A gente vendeu para gravar nosso primeiro disco. Mas ela falou, eu quero que vocês estudem. Vocês têm a opção de vender o único carro que tem, mas eu queria que vocês usassem para ir para a faculdade. E aí, a gente falou disco? Disco. Nem mensagem, né? Ela achou que a gente ia falar, vamos para a faculdade, mãe. Não, tudo bem, mãe. Então, vamos vender mesmo. Então, vamos vender mesmo. E vendemos, vendemos, gravamos. E durante a gravação do CD, na metade do disco já estava pronta. E a gente recebeu as músicas, né? E meu irmão aproveitou essas músicas e teve uma ideia que ajudou. Mudou tudo, né? Que foi quando a gente teve o contato com o Bruno. Eu vou resumir um pouco a conversa, isso não é grande. A gente fica aqui o bloco inteiro. Mas a gente, graças a Deus, pagamos só a metade do disco. Sobrou dinheiro na conta. E eles acharam a gente e pegaram a gente. E a gente foi para São Paulo gravar. Então, a gente ficou com a metade do dinheiro do carro ainda. Maravilha. E aí, nós tomamos ele todinho. Deu certo. E agora, gravamos de novo. A gente acabou de gravar um EP novo. Ficou maravilhoso. Ficou incrível. Que a gente, nosso primeiro, desculpa. Nosso primeiro disco, lançado nacionalmente, foi da Receita de Amar. Foi num posto. Um posto de gasolina. Que irreverência. Quem teve essa ideia? A gente cantava muito em posto. Quem passou e viu a gente no posto, todo dia, amanhecendo, bebendo pinga de madrugada. Aí já era uma referência. Na verdade, a gente sentou com os nossos empresários e falou. Tem tudo a ver, né? E tinha muito vídeo nosso cantando com os amigos no posto. Esquenta. Falou, vamos fazer um esquenta. Num DVD. E a gente gravou agora esse trabalho novo. Nosso. Que é um cenário de filme. Que é como se fosse aquele posto do nosso primeiro disco. Só que... Depois da catástrofe. Depois do corona. É, depois do corona. Infelizmente, né? Não vai ficar daquele jeito, não. Não, não vai. Não, mas foi um cenário incrível. Foi uma produção sensacional. E o repertório tá top demais. Do lançamento. Do lançamento. Do nosso EP. Gente, inclusive eu tenho informação aqui que ele tá muito quentinho. Tá demais. Foi feito recentemente. Há dias. Ok. Há dois dias atrás, é isso? A gente lançou a Ex dos Ex, dia 24, né? É uma das músicas mais pedidas pra lançar. Claro que a gente tá lançando aos poucos esse EP. Já teve alguns lançamentos. E agora, dia 24, foi a Ex dos Ex, que a galera tava esperando demais. É uma das mais esperadas desse EP. A gente ia lançar ela mais pra frente, mas o povo pediu tanto. Que a gente decidiu lançar. E já tá bombando aí em todas as plataformas digitais. YouTube, milhões e vamos que vamos. E isso é muito bom, né, Fran? Porque incentiva os outros cantores que às vezes estão com um pouco de receio, nessa época que estamos vivendo, um pouco de receio a não lançar e ver os meninos que são vitrines aí, né? Exatamente. A gente tem dois jeitos de ver as coisas. Ou o copo meio vazio ou o copo meio cheio. Então, nessa pandemia, nessa obrigatoriedade das pessoas de ficarem em casa, tá todo mundo muito focado na internet, então, você, as pessoas estão consumindo as coisas novas. Você tem que lançar, você tem que aproveitar que os olhos de todo mundo estão ali no mesmo lugar, então, é a chance que você tem. Você não vai sair do lugar ficando parado. Até pros nossos fãs também que esperam coisas novas, conteúdos novos da gente, a gente tem que lançar. Então, você estagna, você fica parado no tempo, né? Isso, isso, não dá, vou esperar um ano passar pra mim lançar alguma coisa. Lógico que cada um pode o que pode fazer, sempre respeitando isso, mas tem gente que fala assim, ah, eu tô com música, mas não vou soltar porque eu vou esperar quando tudo voltar. Não, não, não. Eu acho que quem fizer isso vai voltar, vai ficar pra trás um pouco. É verdade. E mais pra frente, novos lançamentos, não é verdade? Com certeza, com certeza. E agora, de primeira mão, ex dos ex. Sim, bora. Olá. Que é boa demais essa moda, viu? Fala aí, meu irmão. Vai levar um tempo pra se acostumar com a nova vida que você ganhou Um novo beijo, um novo toque, um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele o nosso jeito De fazer amor Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E sem você dizer uma já sabe Se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca igual Que eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Que eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Duvido que ele entenda sua linguagem corporal E sem você dizer uma já sabe Se tá bem ou se tá mal Você pode até achar o melhor, o pior Mas nunca igual Que eu sou só mais um, você não pode dizer Não é qualquer um que completa você Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Na sua vida eu sou muito mais Na sua vida eu sou bem mais que um ex Eu sou um ex dos ex Eita rapaz, essa é pra lembrar da mãe dos meninos, viu? Sucesso! Rapaz! Você de casa! Sucesso! Que que é isso, gente? Que delícia de música! É boa demais, né? Bota boa demais, né? Ex dos ex E uma música, uma história muito atual, uma letra muito atual, né? Com certeza! A gente gostou muito de cantar sobre relacionamento, né? Porque o relacionamento, ele é atemporal, não tem esse negócio Quem tem 15 anos passa os perrengues de namoro também Passa! Quem tem 50 passa Eu, por exemplo, tô vivendo, tô com 15, 16, eu acho Tô passando um perrengue 15 de relacionamento É boa de perrengue E é sempre assim, né? Tá vendo? Agora o Felipe Duran, né? Um homem experiente, né? Imagina! Quantos mais não estão passando, não é? Agora todo ex se considera inesquecível, né? Ele acha que é um fodão, né? Ele acha que é um ex Rapaz, se você estalar o dedo, vem tudo Vem! E vocês deram uma moral mesmo aí pro ex, né? Deram uma moral pra aquele cara que tem que bater no peito e falar Eu sou o ex dos ex Tá certinho Maravilha, gente Ele acha que é isso que importa Importante é o que a gente acha, né? Exatamente A turma aqui tá tudo caindo na risada Tá tudo nessa É isso aí De primeira mão foi lançada no dia 24, anteontem Exatamente Gente, ó, tá com cheirinho aqui ainda Falar pra galera Cheirinho de novo, saiu do forno Falar pra galera Quem ainda não conheceu Pode acessar em todas as plataformas Vai no nosso YouTube, né mano? No YouTube Já se inscrevam Já se inscreva no canal Tá bom? Spotify Deezer Apple News Todas as plataformas musicais Tudo, tudo Tudo, tudo E todos os nossos lançamentos A gente sempre coloca em primeira mão lá no nosso YouTube E vocês já estão com mais de um milhão de inscritos, não é isso? A gente bateu um milhão de inscritos já Graças a galera aí Graças a galera, né mano? Graças aos nossos fãs E a Deus, né? Que tá ajudando a gente a trabalhar cada dia mais E aos esforços, né? Que vocês não estão medindo esforços aí A gente faz o que pode A gente tenta dar o nosso melhor sempre Pra tá levando música de qualidade Tá trabalhando, tá gravando, tá correndo atrás Então, obrigado Mas o principal é essa galera Que leva a nossa música É verdade E você Que se por acaso ainda não é inscrito Se inscreva Acompanhe todas as novidades Porque eles estão sempre trazendo novidades pra vocês É isso aí Não é? É isso aí Vamos fazer mais um trechinho dessa música maravilhosa aí Antes do intervalo? Vamos demais Vamos lá? Vamos demais Jorge Henrique e Rodrigo Pega do refrão, vai Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida Eu sou bem mais que um ex Eu sou o ex dos ex Madeireira Tobias Conta com um grande parceiro Vésper do talento Amigo marceneiro Madeireira Tobias Produtos pra marcenaria Uma loja completa Preparada pra te atender Combina com seu jeito de ser Madeireira Tobias Com você Todos os dias A Mega Móveis e Interiores Oferece uma linha de produtos Com alto padrão de qualidade Garantindo a solução ideal Para o seu ambiente Cuidando de cada detalhe Fone 3942-1251 E já estamos de volta com o programa Sertanejo E agora é aquele bloco delicioso Onde Jorge Henrique e Rodrigo Vamos aqui cantar pra nós Vamos começar cantando aquelas músicas lá da faculdade? Vamos demais Um trem que a gente sempre gostou de fazer A gente sempre gostou de sentar em uma hora Pegar violão É tanta música que a gente cantava antigamente Tem hora que a gente fica assim O que a gente vai cantar? Nem lembra É modão demais A gente lembra das nossas maiores influências musicais Inclusive a gente fez uma live com esse nome Influências E quando a gente lembrou dos maiores artistas Que influenciaram a nossa música Mas o maior deles sem dúvida Os maiores são Bruno e Marrone Não só pelo que eles fizeram na nossa carreira Na nossa vida Mas pelo quanto a gente sempre gostou de cantar as músicas deles Então vamos pegar um Bruno e Marrone Que a gente cantava lá da época do Boteco Antiga O que será que está acontecendo? Boa Eu não consigo entender Talvez você esteja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você Por que será que deu seu telefone? Simba! Se eu ligo pra você Se eu ligo pra você Você nem liga Se não atende então me desespero Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Eita, essa é boa demais! E não, não pode ser Eu não posso acreditar Que era tudo mentira O que me disse o seu olhar E não, não pode ser Tô de cabeça tonta Não faça do amor um jogo Te faz de conta Te faz de conta Começava a cantar ali A gente estava com 20 conto no bolso São Voltava a beber Geralmente com uns 200 A primeira long neck Ela que era isca Não podia tomar Tinha que tomar devagarzinho Chegava a esquentar na mão ali Esperando Depois que o trem começava Começava a tocar Começava Todo mundo gosta de música Aí juntava Os cantores não pagam a bebida não Falavam E aí era a música a noite toda Mas também era difícil Dar um gole na long neck, né? Aí pegava Toca, bora, moço Bora Pagando O duro é isso, né? Por isso que não pagavam Cantor aprende a beber cerveja quente Fá assim de manhã É verdade E churrasco também é difícil Churrasco também A gente chegava Chegava às 9 Pra cantar Cantava 9, 10, 11, meio dia Uma da tarde ia servir E quando pegava no prato Aparecia alguém Falava assim Cantor veio pra comer só, ué Nossa Cinco horas de música sem parar Não vinha não, né? Mas na hora de comer Ainda atrapalhavam É difícil Você falou do posto Que vocês saiam de lá E ia pro posto Então falando em posto O que tocavam mais no posto? Vamos fazer a primeira música do posto Que foi a que lançou a gente No Brasil Que é a que representa o disco do posto Vai É a receita de amar, né? Essa música é boa demais Você vive procurando a fórmula do amor Se entregando de alma e coração Anda o mundo se machuca e vê que não passou De um encanto, uma desilusão Usa meus beijos e abraços pra se esconder da dor Vem se toca que eu posso gostar Abre os olhos, olha em volta tudo que você criou Nosso fogo não dá pra apagar É só juntar as coisas Tá tudo no ar Ingrediente nessa receita de amar E pega aquele abraço que eu te dei No dia em que ele te deixou Junte com as noites no meu colo Cada gota que você chorou Misture todo o brilho dos meus olhos Só te ver Você me procurar Vai ter na sua frente Tudo que precisa Na receita de amar Valeu, banda! Receita de Amar Primeira música do disco Do Esquenta do Posto Nós ficamos muito tempo sendo conhecidos Como os meninos do posto Verdade Ganharam esse apelido carinhoso, né? Carinhoso, certeza Porque realmente fizeram a diferença, né? Porque Uma fase muito boa Muito bacana da nossa vida Verdade E agora o que Jorge, Henrique e Rodrigo Gostam de ouvir quando estão em casa Tranquilos A gente gosta de ouvir a mesma coisa A gente gosta de ouvir A gente gosta de ouvir moda A gente gosta muito do sertanejo Titãozinho A gente gosta Um milionário Zé Rico Zé Rico Mato Grosso Clássicas mesmo, né? Claro Mas tem a cabeceira, hein, gente? Que eu sei que tem Ah Tem 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 um pouco de tudo, né? Tem várias Fazer um Zé Rico aqui Vai É Vamos ver aqui Eu queria ter você No meu caminho Acordar Sentir que não estou sozinho Nesse quarto Nesse quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do meu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me descobrir Esse seu olhar Eu preciso da verdade pra viver na vida Desperdidas não vou mais chorar O que eu quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe essa vontade Dividida Quero estar na sua vida Caminhar nos seus caminhos E trago essa verdade Quase louca De beijar no peito a boca Quando o sol amanhecer É rico, saudoso Ei, Trembão Que bom demais da conta Uma moda dessa, uma geladinha E um churrasco E um churrascão com meu irmão É bruto no churrasco É mesmo? Convida nós, né, Fran? Por isso que ele ficou de segunda voz Pra fazer o churrasco É lógico É verdade Convida nós pro churrasco É, claro Vamos armar assim Vamos armar com certeza Gente, boa destanto Vamos fazer mais um aí Dessas antigas Que vocês gostam de ouvir Puxa aí Um Mato Grosso Matias aí Mato Grosso Matias Olha aí Só trembão Fazer Um século sem ti Teve bastante moda, hein? Aquela É Então vai Vamos pegar do Essa mesmo? É Quando anoitece lá fora Me bate a lembrança Do tempo em que éramos duas crianças Pensando que o mundo Era um favo de mel Aquele amor inocente Era pra toda a vida Se amasse entre nós Nem adeus Nem partida A nossa paixão Tinha um gosto de céu Parece até que foi ontem O primeiro beijo Quando fecho os olhos Ainda te vejo E sinto as batidas Do seu coração Ah, quanta coisa bonita Num amor tão puro Parece mentira Que aquele futuro Que a gente sonhou Não passou de ilusão Veio nos trilhos do tempo O trem do destino E foi te levando Por outros caminhos Deixando-me aqui Na estação Solidão E nessas idas e voltas Da minha saudade Perdi o endereço Da felicidade Fiquei prisioneiro Da recordação Muita moda boa aí, rapaz Quando a gente tá pescando Fazendo churrasco A gente gosta de ouvir os clássicos A gente pula Ouve um pouco de tudo Ouve o sertanejo novo Ouve as nossas Ouve os antigos E de Jorge Henrique Rodrigo Qual é a preferida de vocês? Rapaz, a gente Pai não tem filho feio, né? Então assim Claro que não Então assim Minha mãe fala que eu sou lindo É, isso aí Não acredito É, tem que acreditar mesmo A mãe sabe o que fala Se você não acreditar nela Você vai acreditar em quem, né? Sou suspeito pra falar Eu gosto muito De uma música Que a gente vai cantar aqui Já já também Que foi uma música Eu não deixei de te amar, né? Danada Eu ia falar da bagunça, né? Ah, bagunça? Ah, eu gosto da bagunça também Mas eu sou apaixonado De uma música romântica De música romântica também Que é um dos fortes nossos Que a gente já lançou muito também É um estilo que a gente gosta muito Então é difícil falar uma só São tantas, né? Graças a Deus São tanto sucesso, né? Que fica até difícil, né? Você viu? Que ficou difícil pra eles falarem Os outros foram até mais fáceis Mas... Tem demais Tem demais E tem muito amor envolvido também, né? É uma história, né? É um trabalho Envolve muita dedicação Muito carinho Muita pesquisa Muita procura Porque no final das contas Se o povo não gostar É... É trabalho jogado fora, entendeu? Então... É verdade Então vamos fazer o seguinte Vamos cantar uma aí agora Para os seus pais Que foram grandes influências Para vocês se tornarem Grandes profissionais Embora Pensando E o bacana também Que eles conversam muito com os olhos Eu percebo aqui Que sempre que vocês vão dar uma resposta Ou vão falar alguma coisa Eles conversam muito Muita cumplicidade, né? Nessa coisa A gente tem que aprender A conversar com o olho Porque irmão quando conversa É só palavrão que sai Então... Tem o olho É todo lugar que a gente pode falar Não Esse tem os códigos Tem, não tem? Tem os códigos Tem o bico no joelho Tem o bico no joelho Tem o olho É só os sinais, né? A gente quando... Quando ele bate assim na coxa assim É algum trem É essa não É essa não Eu olho pra ele Eu falo uma música e ele... Ah, uai Quem sabe Uai Já manda aqui já Essa não E você tá falando com propriedade também aí, né Durão? Já é sério de vez em quando Põe a mão no nariz É... Não, não Todo mundo aqui Tem um código aqui também Com certeza O que a gente vai cantar aí? Eu acho que eles gostam de Boate Azul Que a gente cantava demais, né? Nossa senhora, não Tanta música Tanta música Mais nova Boate Azul A gente tá falando é do nosso pai, né? Não é de música nova, não É... O que eles gostam de ouvir, né? Será que vocês sabem essa, gente? Vamos tentar acompanhar, né? Será que sai, Boate Azul Rapaz, teve... Foi duas épocas que marcou a vida de Boteco, tá gente? Foi Boate Azul e a época que o... O Vitor Léo lançou Fada É... Nossa senhora Nossa senhora Eu acho que evidência também é um negócio Evidências também, mas... Evidências também, mas... Mas eu vou te falar A pilha de guardanapo que vinha escrito Boate Azul e Fada No... Dava pra você enxugar um corco Meu Deus Viu? Vamos lá, vamos lá Tem introdução? Vai no peito já, já rasga tudo Vambora Doente de amor Procurei remédio na vida noturna Como a flor da noite Em uma boate aqui da Zona Sul A dor do amor É com outro amor E a gente cura Vim curar a dor Desse mal de amor Na boate azul E quando a noite Vai se agonizando No clarão da aurora Os integrantes Da vida noturna Se foram dormir E a damada noite Que estava comigo Também foi embora Fecharam-se as portas Sozinho de novo Tive que sair Sair de que jeito Silenciei o rumo Para onde vou Muito vagamente Me lembro que estou Em uma boate Aqui da Zona Sul Eu vendi Eu vendi demais E não consigo Me lembrar sequer Qual é o nome E daquela mulher A flor da noite E da boate Que delícia Que delícia Menino A gente emendava um popurri De uma hora e meia de música Só nessa pegada Nem que seja Para o pessoal não pedir de novo Assim tão rápido Não, mas pedia O Bebo O Bebo ele esquece Com 5 minutos Você acabou de tocar Vim alguém Se você também é fã de conforto Tecnologia e potência A Nissan Frontier É perfeita Para você Picape de verdade É aquela que serve Para todos os lugares Eu dirijo A Nissan Frontier Saga Nissan Quem conhece Fica fã A Mega Veículos Está há mais de 10 anos No mercado Oferecendo veículos Com qualidade E garantia De procedência Faça-nos uma visita Avenida Alexandre de Moraes Número 949 Parque Amazonas Fone 3280 5525 E já estamos de volta Com Jorge Henrique E Rodrigo E agora Eu não vou nem deixá-los falar Que eu quero Que eles cantem Uma música aqui Que já está chegando A 100 milhões De visualizações Foi uma das músicas Mais tocadas Em 2019 Meninos Vamos bagunçar? Sim Bora bagunçar com o povo Então gente Bagunça minha vida Segura vai Não era pra ser Mas foi Eu tentei frear Não deu É que o seu beijo foi Acima da média Eu capotei Tô querendo você toda hora Facilei E a saudade Tá na minha cola Se der certo a gente Atualizo o nosso status Se der errado A sorte é do nosso quarto Que assistiu a gente Te amando intensamente Te amando intensamente Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosto Se ama Se vai durar um mês Uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta Se ama Se vai durar um mês Uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Simba! Ei, coisa boa Bora bagunçar a vida de todo mundo Bagunça aí de casa, vem! Se der certo a gente Atualizo o nosso status Se der errado a sorte É do nosso quarto Que assistiu a gente Te amando intensamente Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta Se ama Se vai durar um mês Uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Bagunça minha vida Revira minha cama Meu coração não liga Se gosta Se ama Se vai durar um mês Uma hora Não tem que ser pra sempre Tem que ser gostoso agora Se vai durar uma hora Se vai durar um mês Uma hora Muita gente lançou pra caramba ouvindo essa música Uma música que Tocou demais em 2019 Uma das mais tocadas, né? Uma das mais tocadas Na verdade Graças a Deus Ainda toca bastante A galera gosta muito de ir pra balada, né mano? Demais A música toca muito A gente é feliz demais Mas graças a Deus A gente acertou a música Foi no nosso EP Que chamou também Bagunça minha vida Então só agradecer a Deus também E essa galera Gente E é assim Uma melodia gostosa, né? É assim Uma irreverência É uma levada meio dançante E romântica Parece ao mesmo tempo Que é o que a gente gosta de gravar Mas um papo um pouco mais jovem Uma batida mais jovem Que a gente inclusive Nunca tinha gravado Então Foi uma experiência nova E que deu muito certo Deu muito certo, né? Foi muito bom Tem que mudar, né? Tem que estar sempre mudando E vocês viram que valeu a pena, né? Com certeza Valeu a pena Com certeza Vocês viram que eles não brincam não Eles fazem bagunça Mas não brincam Trazem novidade E não chegam só aos ouvidos Do público E chegam sim ao coração Levando alegria Levando emoção Romantismo, né? Com certeza Recado Falou bonito Até pros ex Até pros ex Eu fiquei com a música na cabeça Todo mundo foi ex Um dia na vida, né? Como é que? Se não for vai ser Se não for vai ser Se você não for é que você tem que preocupar Aí que tem que preocupar Mas é verdade Eu fiquei com a música na cabeça Nós estávamos ali conversando Verdade E eu estava pensando Essa música Já é sucesso Com certeza Sensacional Fala mais um pouquinho dessa música pra nós Ex dos ex A gente lançou Foi mais um lançamento Do nosso EP novo Do disco novo Que a gente fez Com muito amor Com muito carinho pra galera E é uma música que a gente teve que adiantar o lançamento dela Porque a gente canta os nossos lançamentos nas lives, né? E aí a galera ouviu e falou Não, lança ex dos ex, lança ex dos ex E a gente está programando ela mais pra frente, né mano? Verdade E ela já está sendo tocada, né? Já Ela foi lançada agora em todas as plataformas digitais Já está entrando nas rádios Vai ter o lançamento oficial ainda Mas ela já vai tocar no Brasil inteiro Mas já está tocando muito Porque a gente tem muita rádio já parceira E ela já está disparada na internet Crescendo demais Verdade Em poucos dias Dois dias Então assim, eu tenho certeza Que vai ser uma música explosão Porque o que o povo gosta O povo é que manda, né? É verdade Se o povo queria a música E a gente lançou e o povo abraçou Quem faz o sucesso é Deus e o povo Exatamente Na verdade, vocês adiantaram, né? Pessoal Brasil inteiro Ex dos ex Brasil inteiro Gente, é uma dimensão muito grande Quem ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreve lá no YouTube Jorge Henrique Rodrigo A moda está lá É top demais Tem mais músicas Para a galera chegar lá e conferir Quem ainda não é inscrito Vai ver muita música boa lá no canal Verdade Então a gente fica muito feliz Com o carinho de vocês Você que já curtiu Deixa um comentário lá, né? Falando se gostou Se é ex Se não é Se ainda é atual Se é atual Se é ex Como dizem Se ainda não Se ainda não é Será Será, né? Verdade Espero que não, gente Espero que você seja muito feliz É, com certeza Porque o Ei e tal do Ei sofre Sofre Não, mas agora ele está feliz Agora Depois arruma Agora tem um ponto positivo, né? Tem uma música a seu favor, né, Felipe? Sim, com certeza Maravilha, gente Muito boa Eu tenho certeza Que essa música já é sucesso Obrigado Porque é isso que nós sentimos aqui, né, Felipe? Assim, principalmente com a energia Que vocês colocaram nessa música E foi exatamente por isso E música é energia, né? É energia É emoção É verdade É emoção E foi por isso que o pessoal pediu Que vocês adiantassem esse projeto, né? Porque já é sucesso E como você bem disse ali atrás O pessoal está focado, né? O pessoal está com o tempo mais disponível É verdade, é verdade Então, nossa, não titubearam em pedir Que adiantasse aí esse lançamento Coisa boa E nós do Programa Sertanejo Nos sentimos muito Muito honrado Em passar aqui essa notícia De primeira mão Para vocês aí de casa Para os fãs, né? E para quem não conhece também Se é que tem, né? Alguém que não conhece Beleza, lançamento é lançamento Quem não conhece Está conhecendo agora Quem não conhece essa turma Quem estiver assistindo Que ainda não conheceu Jorginho Rodrigo Já aproveita E já segue a gente nas redes sociais lá Exatamente Obrigado a vocês pelo convite A gente está muito feliz De estar aqui De poder levar nosso trabalho Para mais pessoas Poder curtir esse tempo com vocês Com essa galera sensacional Queria agradecer essa banda Agradecer Gratidão A equipe que está ajudando a gente Para caramba aqui, né mano? Nossa, eu estou sentindo até Que eu estou trabalhando Você não está ali? É verdade Rapaz, eu estou até meio assim Tem tanto tempo Que a gente não trabalha Que eu fico assim Que não sobe no palco Estou achando meio assim Está meio estranho Dá para ficar mais um tempo, né? A gente está com tanta vontade de cantar Que aqui, se quiser A gente fica mais Ô Fran, podia marcar a coisa De fazer aquele churrasco A gente disse que ele é bom no churrasco Não é? Fazer umas cenas com eles aí Fazendo esse churrasco aí É verdade Vamos ver, meu irmão Não dá para um bom churrasqueiro Dá, não dá? Ah, moleque Não dá nada Então o senhor não é um bom cantor não Aqui também E você, cozinha? Ele é um churrasqueiro de manchilha Se arrisca na cozinha? Ele faz o que? Você Se arrisca na cozinha? Só quando minha mulher sai de lá Você é doido Não arrisco nada Rodrigo, e você? Só o churrasco? Ou tem aqui Mais um prato especial? Eu gosto Cozinhar é meio que uma terapia, né? É verdade Fica lá tomando a cervejinha Põe um somzinho Cantando uma boa música Você dá uma relaxada Fazendo qualquer coisa Dá uma relaxada Ainda mais nesse período aí Que a gente fica sem fazer nada Tem que inventar coisa para fazer É verdade Agora a pergunta que não quer calar E pescar? Vocês pescam mesmo? Ou gostam de ir para o rio? Nossa senhora Porque meu marido, ele pesca Ele gosta de pescar? Ele gosta muito de pescar Mas de vez em quando Ele não chega peixe lá em casa não Como é que é isso? É, pescar é com meu irmão Eu gosto de ir para o rio Mas gosto de pescar um pouco Mas meu irmão é pescaria mesmo Eu sou viciado Quase um profissional já Eu gosto tanto que eu fiz um canal para mim Mesmo? Para falar das minhas pescarias Das minhas viagens Depois eu vou divulgar para a galera seguir Que bacana, fala aí Tem muito pescador nos assistindo Galera, fiz um canal Chama GH Sertanejo Onde eu posto aí as viagens As coisas que a gente gosta de fazer As resenhas Entendeu? Vou mostrar um churrasco com meu irmão Mano, me ajuda Vou fazer um vídeo lá na sua casa Que legal É, bacana E que tal? Você fazer também um canal aí do churrasco? Não, vamos fazer Vamos fazer Se bem que nós não Vou falar um negócio para vocês Rede social não é fácil Não é fácil não Não é fácil não Vocês estão querendo sair Ainda mais De um monte de coisa Eu não dou conta de fazer canal não É muita coisa Ainda mais com criança, né? Vocês tem meninos novos aí É que quando eu vou pescar Eu já filmo tudo Eu já posto Faço stories assim Das pescarias, né? Como não dá para você ficar colocando isso No canal de trabalho Onde a galera está esperando música De vez em quando A gente coloca umas coisas diferentes Mas Resolvi fazer isso aí Só para Para poder mostrar um dia a dia Fora do palco Fora do trabalho Isso é muito bom Muito interessante, né? É muito Desculpa te cortei Imagina Eu falo assim Acho que eu não dou conta Porque se eu pegar o único momento Que eu tenho Que eu desligo Para lazer e profissionalizar Aí eu não vou estar É verdade Daqui a pouco eu filmo eu dormindo Aí não dou conta não Tá certo, gente O importante é fazer aquilo que gosta Fazer com amor Assim como vocês estão aqui nesse palco, né? Verdade Eu estou vendo esses olhinhos brilharem aqui, né? E nós sentimos assim Lisonjeados Em receber Jorge Henrique e Rodrigo aqui Obrigado Sabermos um pouco mais Da história de vocês Da intimidade de vocês mesmo aqui De um bom churrasco Né? De uma boa pescaria Saber que tem até esse canal aí Para nós vermos aí o outro lado Chamar o Fernandito Fernando Sorocaba Para pescar com você Pô, aí eu não estou combinado com ele Olha aí Sério? Olha aí Tem que bater as agendas Na verdade assim A gente tem Os amigos dos sertanejos Adoram pescar O Zé Neto O Juliano É Todo mundo tem O Zé Ricardo também, né? O Zé Ricardo tem até tatuado demais O Zé Ricardo O Zé Ricardo a gente pescou muito no Araguaia É, ele gosta demais, né? Pescar é uma coisa muito boa Pescar é onde a gente pode unir a violada O churrasco E a pescaria É a pescaria É uma garra bonita, né? E cana E cana Que ali não brinca não, gente Ali o conar não chega na beira do rio, não Uma hora eu vou com vocês Aê, tá vendo? Vai até aprender a pescar, né, Felipe? Só para acompanhá-los Até aprender Meninos Mas eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês Muito obrigada Por ter vindo a brilhantar aqui a nossa manhã de domingo Para que nós possamos iniciar essa semana Com muita música boa, de qualidade, emoção Viu? Aqui estaremos sempre de portas abertas para vocês Espero sinceramente que vocês voltem Para nos contar mais notícias aí Desses grandes sucessos E que Deus continue abençoando a vida de vocês Amém Viu? A família de vocês Amém Essas crianças lindas que trouxeram tanta vida, né? Obrigado Para a casa de vocês Com certeza Muita saúde para elas Amém Obrigado E que vocês estejam sempre aqui conosco Vai ser um prazer para a gente Toda vez que vocês quiserem a gente de volta Quero agradecer o carinho da galera da banda Gratidão Você, Fran Que Deus abençoe você e tua família Direção Toda a galera que está aqui se empenhando Em fazer um bom programa para as pessoas Jorge Henrique Rodrigo fica à disposição Convida a galera para conhecer os nossos lançamentos Porque no final das contas A gente está tentando levar a alegria para a casa da galera É isso aí Obrigado Fran Obrigado a todo mundo Obrigado a todos vocês de casa também Que nos receberem em casa com tanto carinho Um beijo A gente ficou muito feliz De estar mostrando nossa música nova Recém lançada no nosso primeiro programa de TV Que é aqui Nesse momento tão complicado E a gente receber esse convite A gente fica muito feliz Tá bom? Muito obrigado Obrigada eu Viu meninos Sucesso 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 Amém A todos nós E a você de casa Eu quero agradecer mais uma vez A sua companhia E desejar-lhe uma semana de muitas bênçãos Muitas alegrias E claro Para encerrarmos Eu vou pedir os meninos Para cantar aqui Ex dos Ex Bora de bola Pode ser? Ex dos Ex Jorge Henrique e Rodrigo Para você também não esquecer né Bora de Ex dos Ex então galera Se liga aí ó Vai levar um tempo Pra se acostumar Com a nova vida que você ganhou Um novo beijo Um novo toque Um novo cobertor Vai ter que ensinar pra ele O nosso jeito de fazer amor Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal Sem você dizer uma Já sabe Se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor Um pior Mas nunca igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o Ex Eu sou o Ex dos Ex Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o Ex Eu sou o Ex dos Ex Ex dos Ex irmão Lançamento Jorge Henrique e Rodrigo Essa é novinha rapaz Confere lá hein Simba Duvido que ele entenda Sua linguagem corporal E sem você dizer uma Já sabe Se tá bem Ou se tá mal Você pode até achar Um melhor Um pior Mas nunca igual Que eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o Ex Eu sou o Ex dos Ex Eu sou só mais um Você não pode dizer Não é qualquer um Que completa você Na sua vida eu sou bem mais que o Ex Eu sou o Ex dos Ex Eita rapaz Inesquecível é o Ex né rapaz Obrigado gente Na sua vida eu sou bem mais que o Ex Eu sou o Ex dos Ex Obrigado gente Valeu galera Beijo